Antes de começar o vlog, eu gostaria de mostrar a preguiça desse cachorro. Ei, brilhantinha! Gente, olha como ela fica com as pernas. Ai, eu não aguento. Enfim, vamos lá. Bom dia, gente. Começando aqui mais um vlog pro canal. Sim, eu acordei quase agora. Eu tomei café com o Gesiel. E aí ele foi trabalhar e agora que eu estou começando o vlog pra vocês, gente. Mas é isso. Vou levar vocês pra acompanhar meu dia. Tem gente lavar roupa, tem gente organizar a casa. E vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Bom, seria, gente, se aqui no celular mesmo, né? Quando a gente grava, tivesse aqueles filtrinhos, sabe? Do Instagram. Com orelhinha, negócio pra disfarçar essas caras. Porque, olha, gente, não faz não. Mas, enfim, né? Meu Deus, tá até com a orelha assim. Ela não aguenta. Essa Chanel é uma comédia. Enfim. Gente, eu ia começar a arrumar a cama. Mas a cachorra acordou, gente. Ela acorda. Olha a orelha. Tudo parece que tá descabelada. Ô, Zodiego. Meu Deus, mãe. Não fica me enjoando, mãe. Não me zoa. Não me zoa. Eu acordei agora. Tô lejada. Opa, eu. Ô, meu Deus. Olha a chacolinha. Quem guenta? Eu não guento. Eu acordei agora. Música Música É isso, gente. Como que tá o tempo hoje? Tá a maior escuridão. E eu preciso lavar a roupa, né? Vai demorar cinco dias pra secar. Mas fazer o quê, né, gente? Faz parte. Vou mostrar pra vocês. Minha sogra me deu mais uma plantinha. Quem me acompanha lá no Instagram viu que ela tinha me dado uma. Tem essa e além dessa tinha mais uma que a Chanel destruiu, gente. No dia que eu fui fazer o curso de cílios, eu postei lá no Instagram que ela destruiu minha plantinha. Eu chorei horrores, mas enfim. Aí minha sogra plantou outra. Olha como ela brotou linda. Olha, eu amei. A gente deixou aqui. Por que por enquanto que a gente tá em casa, a Chanel não destrói? Mas se a gente sai e tem que deixar a Chanel no quintal, a gente tem que deixar as plantinhas lá dentro. Ou se a gente sai e deixa a Chanel lá dentro, a gente deixa as plantinhas aqui fora. Porque quando a gente sai, ela se revolta. Mas enquanto a gente tá aqui, ela nem chega perto das plantinhas. E tá linda. Amei. Eu amo plantinha. Minha gente, horas já se passaram. Já deixei a pia limpinha. Já varri o chão. Lavei roupa e estendi a roupa que eu lavei. E eu não gravei essas coisas pra vocês, gente. Porque todo vlog eu gravo isso. E aí eu tenho medo de ficar repetitivo, entendeu? Por isso que eu não gravei pra vocês. Mas se vocês não ligarem, deixem aí nos comentários. E daí na próxima vez eu gravo de novo, tá bom? Enfim, agora, gente, eu vou esquentar o almoço. No caso, a mistura de ontem acabou. E eu vou fazer um omelete, gente. Era pra ter ido ontem no açougue. Mas aí eu fiquei enrolando com preguiça. E aí hoje eu me dei mal, gente. Porque hoje o tempo tá mil vezes pior que ontem. Tá uma escuridão, tá um frio, tá uma garoa. E eu vou ter que ir mesmo assim. Mas enfim, agora pro almoço eu vou fazer um omelete mesmo. Que eu amo também. Não sei se eu faço omelete ou se eu faço ovos mexidos. Acho que eu vou fazer ovos mexidos. E aí ontem eu também fiz um macarrão ao alho. Tem arroz e frijão. E eu vou comer toda essa mistureba aí, gente. Mas tá bom. Só pra não ter que ir no açougue agora mesmo. Porque a preguiça... A preguiça é grande, gente. Esse cachorro. Mas não é grande, gente. Esse é meu marzinho. Enfim, né? Vou agora esquentar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Bom, e assim ficou minha linda comida de Masterchef. Só que não. É arroz, feijão e meu ovinho mexido. Você viu, gente? Eu ralei até uma mussarela pra colocar no meio. Fica uma delícia. Ele fritinho na manteiga. E o meu macarrão ao alho que eu fiz ontem, ó. Eu coloquei até uns pedacinhos de tomate nele. Tinha ficado delicioso. E é isso que eu vou comer, gente. Meu prato de pedreiro, como sempre. Esses dias eu postei meu prato todo feliz, gente. Achei que tava abafando. E meu amigo comentou assim embaixo. Pedreira! Mas tudo bem, né? Faz parte. Agora eu vou lá comer vendo TV. Só queria dizer, gente, que tá tão frio, tão frio. Um tempo tão feio. Que parece que tá de noite, mas olha lá, não tá. Aí, o que eu fiz? Organizei a cozinha, né? Do almoço. Tô aqui, deitada na coberta, que nem dá pra vocês verem. Vendo Shrek, que tá passando na TV. E criando coragem para ir no açougue, gente. Porque, ai, só Deus, nesse frio não é fácil, não. E olha aqui minha companhia. Ixi, não dá pra vocês ver, não. Tô mais escuridão do nada. Deus me livre. Mas a Chanel tá aqui nas cobertas também. A Chanel é muito engraçada, gente. Ela ama assistir desenho. Ela parece uma criança, gente. Minha mãe fala, essa cachorra... Ela não... Ela acha que ela não é uma cachorra, ela é uma criança. Tá ali vidrada, gente. Queria que desse pra vocês verem, mas não dá. Lembrei que eu tenho flash, gente. Olha como ela fica assistindo, gente. É sério, gente. Isso me assusta, às vezes, sabia? Não ama, cachorro. Pode ser que eu te deixe. Esse vlog só tá dando a Chanel, né, gente? Só tá dando a Chanel... Ai, largou a perna. Só tá dando a Chanel nesse vlog. Né, filha? Vai, tchau, 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 tchau. Vai, tchau, 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 gente. Uma hora depois... Gente, eu não dormi não, né? Me disse que eu não dormi. Por que eu dormi? São quatro horas, eu vim descovar os dentes pra eu ir lá no açougue. Mas eu não vou levar o celular pra gravar pra vocês. Porque, primeiro, está chovendo. Segundo, que eu tenho medo de ficar filmando na rua, né? Se eu fosse com o Gisele ou com alguém, aí me dá mais um pouquinho de coragem. Mas, gente, eu tô com muita cara de sono Que ponto chegamos nesse canal Mas, gente, como eu vou sozinha Então eu não vou levar o celular Então eu vou só escovar os dentes e me trocar E aí quando chegar eu gravo mais pra vocês, tá bom? Tô até tonta, gente, pelo amor de Deus Gente, só queria dizer Que tá quase escuro São, deixa eu ver que horas Ai, pera, não sei que horas são 5h40 e só agora, meus queridos Que eu vou pro açougue, por quê? Tá maior pé d'água Meu, agora deixa eu virar pra cá, aquela luz fica melhor Meu guarda-chuva ficou dentro do carro O Gisele tava trabalhando com o carro Como que ia passar? Não ia passar Porque eu não quero ficar doente, não sei Não quero nem a porta aqui pro médico, Deus me livre A gente quer evitar, né? Então, o Gisele tá saindo já do salão Ele atendei o último cliente dele agora E vai passar aqui pra me pegar E a gente vai junto pra cima, graças a Deus Então é isso, gente Não vou levar o celular, como eu falei pra vocês Mas quando eu chegar Eu gravo mais coisa pra vocês, tá bom? Oi, gente Bom dia Essa é a cara de pau da pessoa que só tava aparecendo no outro dia, gente Eu acho que esse vlog não deu muito certo, não Gente Além de, assim, tá na pandemia E não ter muita coisa pra fazer Tá um tempo muito feio Hoje, inclusive, tá bem pior que ontem Então acaba que eu fico com menos coisa pra fazer ainda Menos coisa pra mostrar ainda E aí, gente Eu deixo de gravar algumas coisas Tipo, lavando louça Varrendo o chão Porque nos últimos vlogs, gente Só tem isso E aí eu fico com medo De ter uma coisa muito repetitiva De cansar vocês E aí, gente Acabou que esse vlog ficou curto Ai Mas, gente Foi isso Pura realidade Purinha Espero que vocês tenham gostado mesmo assim do vídeo Eu tentei mostrar um pouquinho do meu dia E é isso, gente Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Deixe seu joinha Compartilhe o vídeo com outros amigos Beijos E até o próximo Tchau Ai, gente Antes de terminar Eu só queria dizer Que eu tô com a mesma blusa de ontem Porque ela tá limpa Em primeiro lugar Em segundo lugar, gente É que ela é a única blusa quentinha Assim que eu tenho Pra ficar em casa com touca Então por isso que eu tô com ela de novo Tá bom? Mas não desistam de mim Tá bom? Beijos Tchau